Música 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 Você anda estressado Já usou o fidget spinner Já usou o fidget cube Mas nada disso funcionou Seus problemas acabaram Música 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 Edamame É o feijãozinho que ainda está dentro Da vagem, este produto aqui Simula exatamente isso, o momento Que você aperta a vagem para Sair o feijãozinho, trazendo assim E uma grande satisfação para você No Brasil eu só conheci o plástico bolha pra me dar essa sensação Aqui no Japão tem um monte de produtinho, lembra que a gente falou no outro vídeo? Tá aqui ó, pra letrinha I O plástico bolha infinito Observando a embalagem nós podemos ver aqui que tem 3 feijõezinhos O do meio é especial, tem um rostinho sortido Quer dizer que quando apertar e sair o feijão vai ter um feijão assim São 12 tipos de rostinhos diferentes Olha, estão todos eles aqui E qual você acha que vai sair no nosso Edamamei? Tempo! Eu quero que saia o ninja Vocês já sabem que a Prit vai errar né? E eu vou acertar Já sei, bati o olho e é esse daqui Eu tenho certeza que vai sair esse Prit Não vai não Esse daqui que eu tô com o dedinho, olha o rostinho que legal Não vai Será que vocês aí vão acertar? Será que eu vou acertar? Será que a Prit vai acertar? Tá bem grande escrito aqui também ó Taberaremacen Não é pra comer isso daqui hein Eu acho que deve ser tão parecido que as pessoas devem querer morder Eu quero saber como que é espremer esses feijõezinhos aqui Então vamos abriiii Tá cheio de duresk Oxi Só se eu rasgar tudo aqui pode? Eu consigo Arrg 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 Abrindo a embalagem, olha só que interessante Nós achamos aqui os rostinhos novamente, tem os nomes E deste lado como é muito difícil manusear este produto, tem aqui até o manual ensinando como você deve apertar os feijõezinhos O produtinho ele é todo de plástico, não parece muito silicone mas também não parece um plástico, é macio, é gostoso de apertar Os feijõezinhos estão aqui dentro e ele possui aqui uma correntinha pra gente usar como chaveiro ou então este encaixe aqui Que nós colocaremos onde nós encaixamos o fone de ouvido, então a gente pode pendurar no nosso smartphone por exemplo Lá vai, vou apertar os feijõezinhos, vamos ver comigo, prichucada É 3 É, escorregou Sai daí Ué Ah E aí, você volta? Tá escrito que você volta Peraí Tem que dar uma empurrada pra ele voltar Ah, que legal Acho que eu vou viciar nisso aqui Apertar esse outro aqui Esse do cantinho aqui ó, esse aqui é menor Difícil de tirar ele achei Não volto sozinho não Agora vamos a parte que mais estamos curiosos né Qual é o rostinho que tem aqui no meio Vocês se lembram qual que é que vocês escolheram? Eu escolhi o ninja O Loga escolheu um que tá sorrindo né O que vai sair É o que vai sair, será? 3 Quem que é? Que que é isso? Eu acho que é um sumotore Lutador de sumô isso aqui Aí ó, é esse aqui Loga que saiu ó Mas é do lado do que eu escolhi, eu ganhei Assim volta sozinho ó Loga Ih, peraí Assim ó Ué, cadê? Tava volta? Não, olha lá Posso experimentar agora? Posso ter a minha vez? É que é mal legal isso aqui Nossa que interessante Parece mesmo né E volta ó Se você ficar apertando ele volta ó Mas por que que pra você volta? Pra mim não volta? Eu aperto com muita força? Será? Porque você não entendeu Você vai apertar um Quando você aperta o outro, o outro volta ó Ahhhh Viu? Peraí, mostra pertinho pra eles lá Você aperta um Aí o feijãozinho fica né Pra fora Depois você apertou outro feijãozinho Você apertou primeiro, entra aí Assim por diante ó É mesmo? Verdade Pode ficar apertando quantas vezes você quiser Que o sistema aqui faz você apertar realmente infinitamente Para termos certeza de que este produtinho é eficaz Nós temos aqui o Edamame de verdade Pode ver que ele é bem parecido só o tamanho né Que esse daqui é gigante Mas ó, tem três feijõezinhos dentro também Na verdade a gente tem um monte O Edamame é comumente servido como Otsumami Ahhhh Não sabe o que é o Tsumami né O Tsumami de um modo geral É petisco Pra você comer acompanhadinho de uma bebidinha No Brasil é com queijinho e salaminho No Japão o comum é Edamame Você gosta do japonês curioso né Taraito então Eu vou primeiro testar esses Edamames aqui ó De verdade Vamos ver se é igual essa sensação aqui Que lado que é logo Pra cá será Ah Nossa é viciante isso Realmente é viciante e a sensação é muito parecida Aqui ó o feijão é escorregadil E aqui ele também é escorregadio Só que ele fica presinho aqui né A sensação é igual Agora é a minha vez Só que eu não vou jogar o feijão assim Ai que gostoso né Que legal Não é pra comer É gostoso, eu gosto de edadamame A única diferença que eu achei é que esse daqui é um pouquinho mais molinho Porque já está pronto pra comer Mas é igual Desestressante realmente Desestressante Tem que fazer assim ó, igual tiro Da série coisas que você só encontra No Japão, vocês conheciam o edadamame? No Brasil, apesar de ter comido Bastante coisa da culinária japonesa Eu não lembro de ter comido edadamame E eu gostei bastante, é algo que eu como aqui no Japão Mesmo não bebendo, não precisa ser como o tsumame Eu gosto de comer mesmo Isso daqui é do nosso almoço de hoje Lembra do vídeo do plástico bolha infinito que eu comentei Que eu gostaria de apertar assim de lado pra fazer E esmagar o plástico bolha e aqui não dá Só dá pra apertar Com o edadamame infinito eu consegui isso Eu posso apertar de lado exatamente como eu queria E me dá essa sensação mais relaxante assim Mais gostosa, desestressante Ah tá, entendi logo, você queria ao invés de fazer assim ó Apertar de assim, você queria assim né Isso, pra apertar o plástico bolha ele estourar A bolinha assim Exatamente essa sensação que pra mim é satisfatória E o edadamame me dá essa sensação Já esse do plástico bolha infinito nem tanto Só apertar assim Isso, isso, por isso talvez que eu deva gostar de comer edadamame Porque eu gosto de ficar apertando assim pra comer Eu gostei bastante porque Eu não sei, é viciante isso aqui Relaxa mesmo, de verdade assim ó É legal que o feijãozinho O edadamame Esse daqui ele fica aqui né Mas é engraçado né Ficando... Este muguem edamame nós compramos pela internet e pagamos o valor de 650 ienes Aproximadamente 18 reais e 70 centavos Tá caro? Hummm barato né? E você? O que você achou do muguem edamame? Você já conhecia este método infinito desestressante? Nós gostamos muito Se você gostou deste vídeo clique em gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos E compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça, sexta e aos domingos também Como será que isso funciona? Então inscreva-se e ative o sininho Para não perder mais nenhum dos nossos vídeos Mata né? Bye bye Japonês tem! Não tem só pras de koboya Tem também da moe E tem muito mais Hummm Gostaram do japonês curioso né? Otsa sai daqui Máscara Não pode deixar Hummm Gostaram do japonês curioso né? Eu sei disso Otsuami de um modo geral Significa Que que era mesmo Priti? Significa Esqueci Otsuami Significa Priti escuro Tchau 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 Tchau